Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou a Alice Sarsinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Gente, os números são de alarmar. O Brasil concentra o maior número de dentistas no mundo e mesmo com essa alta concentração, mais de 34 milhões de brasileiros, segundo a última pesquisa do IBGE em 2020, perderam mais de 13 dentes. São mais de 14 milhões de brasileiros sem nenhum dente na boca. Essa é a parte ruim. A parte boa, gente, é que tem como repor esses dentes perdidos com alta tecnologia e hoje já muito acessível. Vamos falar sobre os implantes dentários. Para isso, para tirar todas as suas dúvidas, nós temos aqui dois especialistas, doutores, professores da Universidade Federal do Espírito Santo. Sejam bem-vindos, doutora Marta Salim, cirurgia ambuco maxilofacial e doutora Hércules Almilhati. Vamos começar, doutor Hércules, entendendo o que é o implante dentário, né? Porque quando a gente fala de prótese, existem diversas formas de a gente repor um dente perdido. O sonho de ouro, acredito, de quem já estudou um pouquinho sobre o tema é realmente alcançar o implante. O que é o implante dentário e para que ele serve? Olá, doutora Ulisse. O implante nada mais é do que um parafuso ou um pino metálico, uma peça artificial que a gente chama protética e essa peça ou esse pino metálico ou genericamente um parafuso, porque normalmente ele tem o formato de um parafuso, tem as roscas de um parafuso, ele normalmente é feito em titânio, né? Eu falo normalmente porque hoje já vem surgindo com novas tecnologias e desenvolvimentos materiais que não são só os metálicos, né? Mas ele é basicamente esse parafuso que vai fixado no osso e por um processo que a gente chama de osso integração, é formado o osso ao redor desse implante, ao redor das espiras ou dessas roscas para possibilitar, então, a continuidade de um tratamento para futuramente ser colocado uma prótese sobre esse parafuso que seria o substituto, que seria o dente. E essa substituição, quando a gente tem a perda dentária, né? Que esses números realmente assustam, mesmo a gente tendo a prevenção, seja por acidente, seja por caro ou outras doenças, ainda perde-se muito os dentes. Quais são outras alternativas, além do implante, para repor essa perda dentária? Sim, tradicionalmente, as reabilitações ou as perdas dentárias, elas eram substituídas pelas próteses fixas, que ainda hoje são utilizadas, mas você tem as indicações precisas. Tanto as próteses fixas, quando você tem perdas, a ponte, a famosa ponte fixa, ou a ponte móvel, ou a prótese removível, ou como muitas pessoas chamam de rote, aquela prótese retida a grampo, e também a prótese total, ou a dentadura, que é quando o paciente perdeu todos os dentes. Isso seria a situação extrema, e os tipos de reabilitações, normalmente, sempre foram feitas com esses tipos de próteses. Não quer dizer que hoje não sejam mais utilizadas, elas ainda são utilizadas. Mas o implante, ele veio trazer uma grande vantagem, não só biológica, como de conforto para o paciente, podendo, então, em alguns casos, substituir essas próteses convencionais por próteses fixas sobre implantes. E aí, a gente imagina esse parafuso substituindo um dente. Para quem já teve essa perda, né, de mais de três elementos, ou que usa hoje uma dentadura, uma prótese total, o implante também serve para esse paciente? Isso, é muito boa pergunta. O implante, vamos imaginar que o paciente, ele perdeu não só a parte visível do dente, que a gente chama de coroa, mas perdeu a raiz também. Em alguns casos, o paciente perde a parte da coroa, que é aquela parte visível, mas ainda mantém a raiz do dente. Então, a raiz, ela pode ser utilizada para fixar numa prótese ou uma coroa, um elemento artificial sobre a raiz ainda que existe, né, esse remanescente natural. E, normalmente, tem que se fazer canal, faz o tratamento de canal, e aí se coloca um pino, que muita gente ainda confunde, esse pino que vai dentro da raiz natural e depois a peça protética, a coroa. Mas o implante, ele é usado quando já se perdeu toda a raiz do dente, você não tem mais raiz do dente. Então, você pode ter perdido um elemento dentário, você coloca esse pino, e você pode também ter perdido múltiplos dentes. Então, à medida que você vai perdendo os dentes, ou perde-se esses dentes, você pode substituir por implantes. Em casos extremos, você tem regiões de múltiplas perdas, e você também pode colocar múltiplos implantes, ou em casos mais extremos, que o paciente perdeu todos os dentes, é possível, então, bem, reabilitação com esses implantes e próteses sobre esses implantes. Seria o protocolo que eles chamam de pegar uma dentadura e fixar, como se fosse uma dentadura no implante? Exatamente. Quando a gente pensa na dentadura convencional, essa dentadura convencional, ela é apoiada, entre aspas, na gengiva, ou na mucosa do paciente. Então, do mesmo jeito que ela é só apoiada, então, ela tem uma baixa retenção, que a gente chama em alguns casos, e principalmente em pacientes que ficaram muito tempo desdentados, ou perderam esses dentes há muito tempo, e usam essas próteses há muito tempo, você tem pouco remanescente ósseo. Esse pouco remanescente ósseo, muitas vezes, dificulta a retenção dessa prótese, dessa dentadura. E, com os implantes, é possível colocar os implantes, dependendo do número, 4, 6, 8 ou mais implantes, e você fixa essa dentadura sobre os implantes, e o paciente não tem mais essa possibilidade de remover. Ela passa a ser uma prótese fixa, ou, em alguns casos, a gente chama de protocolo, que ele é fixo sobre os implantes, e o paciente, na maioria das vezes, não retira. Essa, inclusive, é uma dúvida muito comum, né, dos pacientes. Quem já usa essa dentadura, essa prótese total, essa prótese removível com grampos, há muitos anos, há 10, há 15 anos, pode utilizar ainda um implante? Tem chance ainda de recorrer ao tratamento por implante? Sim, com certeza. Normalmente, esses pacientes que são desdentados, ou que perderam esses dentes há muito tempo, você tem um processo ali de reabsorção, de perda óssea. E essa perda óssea, muitas vezes, limita a colocação dos implantes nessas regiões. Então, é muito importante, hoje nós temos exames de imagens que nos dão com muita precisão a quantidade de osso que tem. Então, só um exemplo, a tomografia me dá com precisão se eu tenho osso ou não para colocar o implante. E quando se tem esse osso disponível, se coloca o implante e a prótese, e mesmo ainda, quando não se tem osso, é possível, através de cirurgias específicas, você fazer a substituição óssea, ou a colocação ali de um enxerto ósseo, para depois, futuramente, colocar o implante naquela região. É possível, sim. E, gente, aquela pergunta que não quer calar, né? Tem aquela fama do implante ser um tratamento mais caro, a gente vê aí preços de R$ 900 a R$ 4 mil, um implante. Por que, doutor, que o preço varia tanto? O preço varia muito, porque nós temos também no mercado diferentes sistemas de implante. Implantes com preço mais acessível e implantes mais caros. São implantes com tratamentos específicos que facilitam a ossointegração, aceleram o processo de ossointegração. E, junto com isso, muitas vezes, alguns pacientes imaginam que é só colocar o implante. Não. Às vezes, associado a esse implante, é preciso outros procedimentos, como algum tipo de enxertia. Hoje, nós temos membranas, procedimentos cirúrgicos de manipulação de tecidos para otimizar a instalação desse implante, otimizar o resultado estético. E tudo isso, muitas vezes, acaba agregando um valor adicional à não colocação somente do implante. E, é claro, então, além disso, também, você tem a especificação ou a especialidade do profissional que vai fazer. Você tem diferentes tipos de profissionais, diferentes especialidades, diferentes graus de especialidade desse cirurgião. De experiência, né? Profissional, isso varia. De experiência também, de envolvimento. E isso pode agregar um valor em procedimentos cirúrgicos que acaba tendo uma previsibilidade muito maior. É, falar em cirurgia, as pessoas realmente querem segurança, né? Doutora Marta, explica pra gente. Muita gente, quando ouve falar em implante, tem justamente medo do momento cirúrgico. Como que é a cirurgia de um implante? A pessoa precisa ficar internada, ela tem que passar por um hospital, por uma internação, isso é feito sempre em consultório. Como que é a cirurgia? Olá, Alice. Olá a todos. Quero agradecer o convite. Sempre tão importante estar aqui com temas, assim, tão relevantes, né? E é verdade que os pacientes, eles têm muito medo da cirurgia de implante, especificamente. Muitas vezes, eles não têm medo de outros procedimentos, né? Como uma exodontia, mas tem esse receio da cirurgia do implante. Em geral, as cirurgias dos implantes, elas são simples e elas podem ser feitas na sua grande maioria dentro do consultório, sem nenhum tipo de preparo maior. Muitas vezes, as condições que levam a gente a levar um paciente para um hospital são as condições médicas desse paciente. Então, se o paciente tem uma doença importante ou precisa de um controle melhor da saúde em relação à monitorização, a gente faz isso em hospital. Mas, em geral, não. E, na verdade, como o Hércules falou, a cirurgia do implante, a instalação do pino metálico, que a gente chama, né? Ele é um procedimento simples, mas muitas vezes a cirurgia pode se tornar maior porque você está agregando outros procedimentos. Então, se o paciente não tem osso e o implante é necessário que haja um osso, né? Para que você tenha a inserção e a estabilidade dele, é necessário fazer enxertos. Então, é muito importante que você tenha um profissional com experiência, especialista, para que identifique o seu caso e veja qual é a sua necessidade real. Sim, porque a gente ouve falar de casos de insucesso em que a pessoa chega a perder o implante, né? Acho que faz parte do planejamento essa questão de ter o osso. Eu falo, a parede tem que estar dura para receber o parafuso, como vocês explicaram. Por que dá errado? Existe esse risco de rejeição do implante? O que acontece nesses casos que não dão certo? Alice, essa é a segunda pergunta mais realizada. A primeira é se realmente dói, eu vou sofrer com os implantes, né? E a resposta é não, a cirurgia do implante é tranquila. E a segunda é, eu vou ter rejeição? Os implantes, a grande maioria deles são de titânio. A gente tem outros materiais hoje, né? A zircônia. A grande maioria é de titânio. E o titânio é um material inerte. Ele é um material que a gente chama de biocompatível. Então, ele é compatível com o seu organismo e ele não causa nenhuma reação de corpo estranho. Mas por que que a gente pode perder o implante? A gente pode perder o implante no momento da cicatrização, se houver algum processo infeccioso, no enxerto, no implante, na gengiva, e isso daí alcançar o implante. Ou, posteriormente, por mau uso do implante, né? Você pode perder o implante pelos mesmos motivos que você perde um dente, exceto a cárie, se você pode ter fratura do implante, né? Se você usar de forma inadequada, se você não higienizar, você pode ter doença periodontal no implante, que a gente chama de perimplantite. Então, você pode vir a perder o implante se você não cuidar de forma adequada. Mas rejeição, isso não acontece, tá? Então, esse material é um material inerte e esse paciente, ele tem que ser acompanhado durante todo o período de tratamento, não só na fase inicial, em que coloca o implante, que faz a reabilitação com a prótese, mas, posteriormente, um ano, dois anos e fazer também as revisões periódicas para que esse implante fique aí por muitos anos. Tenha durabilidade. Uma grande durabilidade por muitos anos. Essa também é uma dúvida comum, né, doutora Marta? Um implante, a partir do momento que a gente coloca, se tiver esses devidos cuidados, quanto tempo ele dura? Ele é um tratamento que vai precisar ser refeito em algum momento da vida? Ele tem uma duração longa? Depende de paciente, mas quanto, em média, dura um implante? Isso é interessante porque os implantes dessa nova geração, que a gente chama que vieram na década de 80, 1978, 80, que são esses implantes no formato que a gente está vendo aí, que são de parafuso e tem esse tratamento de superfície, eles já têm uma longevidade desde a época de instalação de mais de 40 anos. Então, o pino, que é esse que fica dentro do osso, se não houver esse tipo de problema de contaminação ou de infecção, ele vai durar, a gente tem hoje, na implantodontia moderna, 45 anos desses implantes modernos, fora os antigos que a gente não usa mais, formatos de agulha, de aranha, de arcabouço, esses não se usam mais. Então, hoje, é um material que ele vai ficar bem conservado por muito tempo. A parte da coroa do dente, que é o que o Hércules falou, ela precisa ser realmente reposta, assim como ocorre um desgaste do dente, das restaurações, pode haver também um desgaste na parte protética, essa sim, você pode trocar, refazer, mas sem precisar remover ou fazer uma nova cirurgia para isso. Doutora Hércules, esse também é um questionamento comum entre os pacientes, confundirem o implante com a prótese sobre o implante. E, às vezes, gente, na hora de comprar, na hora de orçar o seu implante, na hora de fazer uma consulta para saber o que você precisa, que o profissional vai te explicar, não fica muito claro o que é a prótese sobre o implante e o que é realmente o implante. O que o senhor pode explicar para o nosso público sobre isso? Exatamente. A própria ilustração ali mostra claramente o dente, vamos dizer assim, dividido em duas partes, o pino, como nós comentamos até agora, que é um pino de titânio que vai dentro do osso e depois a gente tem a parte que vai sobre esse pino, sobre esse implante, que é a parte da coroa, a parte que a gente chama de protética, que é efetivamente aquilo que o paciente deseja, aquilo que o paciente procura, porque na maioria das vezes o paciente não procura o implante, ele quer o dente, ele quer devolver a parte... Quer voltar a comer um churrasco? Perfeitamente, né? Ele muitas vezes não está preocupado se ele vai ter um, dois, três, dez implantes, ele quer ter uma prótese que vai ser fixada sobre esse pino e essa prótese, então, que vai devolver as atividades funcionais, estéticas desse paciente, né? Então, basicamente, eu poderia resumir assim, ele é composto de duas partes, a parte do pino metálico que vai dentro do osso e a parte protética que vai sobre esse pino, que vai, muitas vezes, encaixada, cimentada ou parafusada sobre esse pino metálico e efetivamente aquilo que os pacientes desejam, que é aquilo que eles procuram, né? Vamos trazer agora a dúvida de um ouvinte aqui, doutora Marta, doutor Hercules, vamos ouvir o que que nosso ouvinte traz de dúvida aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu quero saber se uma pessoa que é diabética pode fazer um implante dentário. Tem alguma restrição? Doutora Marta, então, quais são as doenças, quais são essas condições? A senhora falou que às vezes tem que levar o paciente para a internação. O que que contraindica um implante e como ele perguntou se quem tem diabetes pode também fazer? Hoje não existe uma contraindicação absoluta para fazer os implantes. Como eu falei, os implantes estão a cirurgia do implante ela tem que ser avaliada de acordo com a saúde desse paciente. O diabetes, qual o problema do paciente diabetes? Ele tem uma tendência maior a ter doença de gingiva, que é a doença periodontal, que também pode acometer o implante. Então, a primeira coisa para fazer qualquer procedimento que a gente chama de eletivo programado é que ele esteja com os exames e com a saúde controlada. Então, ele tem que ir ao médico dele, ao endocrinologista, essa diabetes ela tem que estar compensada, tem que estar tratada. Como a gente fala das doenças de saúde pública, a diabetes é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, para ser submetido a qualquer procedimento cirúrgico, não só o implante, esse paciente ele tem que estar com essa doença controlada e tratada. Existem algumas outras condições que alteram o que a gente chama de metabolismo do osso. A gente sabe que o nosso osso ele vai se alternando com o passar dos anos, ele vai sendo reabsorvido, trocado por um novo osso. Principalmente, as pessoas na terceira idade que usam medicamentos para controle de osteoporose, osteopenia ou tratamentos de câncer, podem usar remédios que chamam-se de antireabsortivos. O mais comum deles são os bifosfonatos. E esse remédio, ele altera o poder de você formar um novo osso, o que é importante na cicatrização dos implantes. Então, é importante que você fale ao seu dentista e converse com o seu médico quando ele prescrever quais são os problemas em relação ao tratamento odontológico e o uso desses medicamentos. E o fumante, ele pode, ele pode voltar a fumar depois do tratamento, pode continuar sendo fumante ou essa seria uma contraindicação? A gente não vai falar nunca que a pessoa pode fumar e deve fumar. Eu falo que é o único que ganha a empresa, a indústria que vende o cigarro. Então, é claro que é importante a gente conscientizar o nosso paciente que os fatores que alteram a saúde bucal como o cigarro que altera a cicatrização, altera a vascularização, a chegada de sangue, propiciam a doenças da gengiva, eles não vão ser bons em relação a nada. Nem ao dente, nem ao implante, nem à gengiva, nem à saúde geral desse paciente. Então, pode ser feito, pode ser feito, existem chances maiores de haver complicações nesse tipo de paciente, mas é claro que o ideal é que a saúde ela começa pela boca e a gente oriente os nossos pacientes que o melhor para ele em todos os sentidos da saúde é ele parar de fumar. Perfeito. Doutora Hércules, tem gente que se programa para poder fazer um implante. Ah, minha filha vai casar, esse é um momento aí que eu juntei um dinheiro, quero investir na minha saúde bucal, tem gente que quer colocar aparelho, mas o implante também faz parte desse momento de transformação que algumas datas trazem essa vontade da gente melhorar. E aí, é verdade que a gente pode colocar o implante e imediatamente já ter o dente ali? Quanto tempo dura um tratamento do implante até ter então esse dente ali na boca, podendo aí sorrir à vontade, mastigar um bom churrasco? Excelente pergunta, porque isso muitas vezes traz uma frustração muito grande para os pacientes, porque até o marketing muitas vezes traz a informação do que saia com o seu dente no mesmo momento, saia já com o seu dente, saia sorrindo, se alimentando e isso é uma verdade relativa, a gente não poderia generalizar e dizer que todos os pacientes podem ter essa possibilidade, que é o que a gente hoje chama de carga imediata, você pode colocar o parafuso, o pino de titânio no osso e logo em seguida você colocar a prótese ou o dente, a parte visível que nós estamos acostumados a ver na boca. Mas isso, algumas situações, como a doutora Marta mesmo disse, o paciente pode não ter disponibilidade óssea para colocar o implante no mesmo momento, então, em alguns casos, não existe osso suficiente para ancorar esse implante e em alguns casos também, situações específicas, dependendo se o paciente perdeu recentemente o dente ou muitas vezes o dente está condenado, precisa ser extraído e aí você pode no momento da extração colocar o implante que a gente chama no mesmo momento da extração, mas isso muitas vezes o implante não fica muito bem ancorado, muito bem fixo, então tem situações que biologicamente é impossível você colocar o implante e logo em seguida colocar o que a gente chama de carga sobre esse dente ou devolver a coroa para o paciente sair mastigando, mas em alguns casos sim, é possível você colocar o implante, colocar a prótese, não digo muitas vezes nem só um implante, às vezes vários implantes e o paciente sair muitas vezes com uma reabilitação completa já fixa sobre esses implantes, mas são casos que tem que ser avaliados individualmente, não é possível fazer esse tipo de generalização, então, como vocês mesmos citaram, é muito importante você consultar um profissional da sua confiança, um especialista que tenha conhecimento específico e que possa te dar realmente uma previsibilidade se isso vai ser possível ou não, e muitas vezes até o próprio profissional tem dúvida se ele vai conseguir colocar o implante, o pino e colocar o dente em questão, então isso tem que ser decidido individualmente, cada caso é um caso. Perfeito, a gente tem sempre aqui um compromisso com a saúde pública, infelizmente no SUS a gente não tem tratamento com implante, a gente já tem próteses, a gente tem os laboratórios de próteses, municípios que já são credenciados, mas implantes não, então se você tem sonho e quer um implante acessar esse tratamento a um preço melhor, o que você pode fazer é procurar os serviços às escolas de pós-graduação, escolas privadas em que dentistas já formados vão se especializar em implantodontia e nesses cursos oferecem o tratamento com implante em que os professores vão fazer a supervisão e você vai conseguir um preço subsidiado. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, os esclarecimentos. Muito obrigada, Alice, é sempre muito bom estar aqui e muito bom a gente estar discutindo esses temas que muitas vezes vêm com informações erradas ou enganosas ou duvidosas e a gente discutir, poder esclarecer isso de forma bem dinâmica e simplificada. Eu que agradeço, Alice, o convite, agradeço também a presença da doutora Marta, uma especialista muito competente e foi muito bom poder passar um pouquinho do conhecimento, tirar algumas dúvidas da população de uma forma bem simples, mas que as pessoas fiquem atentas e realmente, consulte sempre um profissional da sua confiança para tirar as dúvidas. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo. Esse foi o Check-Up Saúde. Semana que vem nos encontramos aqui pela Pan News e pelo Folha Vitória. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho